Hora de sorrir e cantar Toda se a música e a informação O nosso show está no ar O nosso show está no ar Vai ouvir agora Show da Manhã Show da Alegria Show da Alegria Show da Manhã O seu dia começa com a alegria do show da manhã Um show de energias Show da Manhã Show da Manhã O sucesso está no ar Emoção e formação Sempre em sua companhia No dia Show da Manhã Show da Manhã Olá gente Bom dia Malta Bom dia minha Paraíba Hoje é quarta-feira Dia 3 de março de 2021 Estamos no ar a partir de agora Aqui pela minha live No Facebook Com o nosso show de comunicação O nosso show da manhã Bom dia minha amiga Meu amigo Bom dia você Onde quer que esteja ligadinho com a gente Obrigado pelo carinho E pela audiência Até as 7 horas da manhã Estaremos juntinhos Com músicas Informações Interagindo com vocês Onde quer que vocês estejam E hoje dentro do nosso programa Vocês conferem Temos a pegadinha do moção Temos o horóscopo do dia As dicas astrais Para você Que gosta de saber O que é que os astros Tem para você Nesta quarta-feira Então fique ligado com a gente Porque daqui a pouco Tem o horóscopo do dia Teremos também A história do artista E hoje vamos contar um pouco Da história do grande ídolo Da música popular brasileira Do nosso ídolo Da música popular brasileira Nelson Ned É hoje Na história do artista Aqui do nosso programa Show da Manhã O pequeno gigante Nelson Ned Tá certo? E temos também O nosso giro de notícias Deixando vocês Bem informados Dos últimos acontecimentos Show da Manhã O seu despertado E todas as manhãs De segunda a sábado A partir das 6 horas da manhã Aqui pela minha live No Facebook Iniciando o nosso programa Para começar o dia Com o pé direito Acreditando Renovando as nossas esperanças Tem também A nossa mensagem De reflexão Tá certo? Isso e muito mais Você curta E você que me acompanha Aqui todas as manhãs Aqui do nosso show De comunicação Bom dia minha Paraíba Bom dia Malta Desejo a vocês Do fundo do meu coração Uma ótima quarta-feira De muita paz Saúde e felicidade Pra todos nós Hoje é quarta-feira Dia 3 de março De 2021 Um ótimo dia Pra todos nós E a lua exige um estrelato Com tanta beleza Que até o algodão se envolve Já vem envolvido Exibições inexplicáveis Da mãe da peça Aqui até os dinossauros Fizeram morada E a gente Show da manhã O homem é bom O homem é espetacular Brasil E para que você comece o dia de bem com a vida Acreditando no novo amanhecer Vamos a nossa mensagem de reflexão Para esta quarta-feira Dia 3 de março De 2021 Alegria de viver É preciso superar os pensamentos negativos Que invadem Nossa mente E molestam tanto O nosso coração As vezes carregamos mais Mais lixo Do que alimento Para nossa alma Muito mais Que tristeza E melancolia Nossa alma Precisa de paz Amor E harmonia Muito mais Que pessimismo Nossa alma Precisa de muito otimismo E muita alegria De viver Tenha um bom dia Um ótimo dia Para você Minha amiga E meu amigo Você que chegou ao seu trabalho Ore E peça iluminação Faça sua agenda Programe seu dia Isso chama-se Reflexão Agora com tudo planejado Comece a trabalhar Isso chama-se Ação Acredite que tudo vai dar certo Isso chama-se Fé Faça tudo com alegria Isso chama-se Entusiasmo Dê o melhor de si Isso chama-se Perfeição Deus está com você Isso chama-se Amor Tenha um bom dia Isso chama-se Sorria Acredite no novo dia No novo amanhecer Não perca suas esperanças Que Deus O Criador do Universo Lhe proteja E que você Minha amiga Meu amigo Tenha Um ótimo dia Bom dia Malta Bom dia Minha Paraíba Que linda mensagem De reflexão Que ela sirva de guia Para que você Sempre acredite No novo dia No novo amanhecer Show da manhã Show da manhã O homem é bom O homem é esperança Seis horas e sete minutos Bom dia Bom dia Malta Bom dia Minha Paraíba Bom dia Os nossos ouvintes Que se ligam comigo Em qualquer canto Deste país Vamos abraçar Cumprimentar Interagir com todos Os nossos internautas Que nos prestigiam Com a sua honrosa audiência Nesta quarta-feira Dia três de março De dois mil e vinte e um Ligadinho aqui Do nosso show De comunicação O nosso show da manhã O seu despertar De todas as manhã De segunda a sábado A partir das seis horas Da manhã Até as sete horas Estaremos juntinhos Com músicas Informações Interagindo com vocês Onde quer que vocês estejam Se você ainda não me acompanha No Instagram Vá lá Me siga no Instagram Faça a seguinte pesquisa Ferreira Silva E você vai acompanhar As postagens Que eu faço No meu Instagram Não me segue no Instagram Vá lá e me siga Ainda não se inscreveu No meu canal No Youtube Vá lá e se inscreva Faça a seguinte pesquisa Ferreira Silva Radialista E se inscreva No meu canal No Youtube Você também pode me acompanhar Através do meu blog O blog de Ferreira Silva Através do meu Facebook Se você ainda não mandou Solicitação de amizade Pode mandar Que eu vou aceitar Curta a minha página Esses são os nossos canais Para que você possa me acompanhar Os nossos canais De comunicação E aqui Evidentemente É claro Todas as manhãs A partir das 6 horas da manhã Aqui pela minha live No Facebook Com o nosso show De comunicação O nosso show Da manhã Bom dia Malta Bom dia Minha Paraíba Quem se liga com a gente Nesta manhã De quarta-feira Um bom dia Todo especial Para minha amiga Lígia Damasceno Bom dia Lígia Damasceno Ligadinha com a gente Bom dia Para meu amigo Luiz Gomes Aí na rua Doutor Seuzinho Fernandes Nossa querida Rua Borges Bom dia Luiz Para você Para toda a sua família Muito obrigado Pelo carinho E pela audiência Quem se liga com a gente Também nesta manhã É o meu amigo Francisco Avelino O Potia Lá em Tatiá No Rio de Janeiro Bom dia Potia Desejo do fundo Do meu coração Meu amigo Que você tenha Sua saúde restabelecida Um forte abraço Para você Para sua esposa Para todos os seus familiares Bom dia Potia Em Tatiá No Rio de Janeiro Vamos abraçando Vamos cumprimentando Interagindo com os nossos Conterrâneos Que estão distantes Mas é claro Evidentemente Que nunca esquecem Da nossa querida Cidade de Malta Sintam-se abraçados Sintam-se como se estivesse Em Malta Através do nosso programa Show da Manhã Bom dia para o meu amigo Naldo Alves É o filho da minha amiga Martina de Seu Geraldo Paulino Também se liga com a gente Bom dia Naldo Alves O esposo da Nara Naldo Alves se liga com a gente No programa Show da Manhã Que também está ligadinho Com a gente É a minha amiga Auzilene Cabral A pitoca A rainha do ovo A esposa do Daniel Também ligadinho Com o nosso show De comunicação Bom dia Bom dia para meu amigo Jesualdo Nóbrega Grande professor Escritor Ele está dizendo aqui Bom dia meu amigo Ferreira Que Nossa Senhora da Conceição Nos conceda Uma ótima quarta-feira Sem Covid E com vacinação Com certeza Meu amigo Jesualdo Nóbrega de Souza É isso que a gente espera E com certeza Logo logo Esse problema Que afringe Todo o Brasil Será resolvido Tá certo? Vamos ter fé Vamos acreditar Que logo logo A vacina vai chegar Para todos os cantos Do nosso país E a gente imunizar Aí as coisas voltam A normalidade Um forte abraço Para meu amigo Jesualdo Nóbrega Grande professor Grande escritor De Malta Se liga com a gente Em São Paulo Também quem está ligadinho Com a gente É ele Sebastião Netinho Ele está dizendo aqui Bom dia Ainda aqui em Itatiaia Netinho está passando aí Umas férias em Itatiaia No Rio de Janeiro Bom dia Netinho Bom dia Luciana Bom dia ao esposo Da minha amiga Luciana Bom dia Sebastião Netinho Netinho Lá em Itatiaia Cidade esta Que eu tenho um grande carinho E uma grande admiração Alô Itatiaia No Rio de Janeiro Alô Netinho Alô Luciana Alô esposo de Luciana Que estão ligadinho com a gente Em Itatiaia No Rio de Janeiro Vamos abraçar Também olha O Netinho está registrando aqui E os parabéns Para a sua irmã Cida Alves Está aniversariando Vamos tocar os parabéns Para todos os aniversariantes do dia Em especial para Cida Alves Cida Silva Grande locutora A irmã do Netinho Está completando Mais um ano de vida E é claro A gente tem o orgulho De tocar os parabéns Para todos os aniversariantes do dia Em especial Para Cida Silva A irmã do Netinho A filha do mundinho Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns para você Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns para você Feliz aniversário Show da manhã Show da manhã O homem é bom O homem é espetáculo O homem é espetáculo O homem é espetáculo Muito bem Aí tocamos os parabéns Para todos os aniversariantes do dia Em especial Para Cida Silva Locutora Irmã do Netinho A irmã da Marinete A irmã da Luciana A irmã do Denis A irmã da Viviane A irmã da Diana Aí a Cida Silva Locutora Está completando Mais um ano de vida Recebendo os parabéns Aí do seu irmão Netinho Da sua irmã Luciana De todos Que estão ligadinho Com a gente Aqui no nosso programa Show da manhã Bom dia Para o meu amigo Aloysio Araújo Ele está dizendo aqui Bom dia Padimando Bom dia Para Inácio De Nova Olinda Bom dia Inácio De Nova Olinda Ligadinho com a gente Nesta manhã De quarta-feira Dia 3 de março De 2021 Bom dia Inácio De Nova Olinda Ligadinho com a gente Bom dia Para meu amigo Francisco Pereira Também ligadinho Com o nosso show De comunicação Vamos abraçar Cumprimentar Interagir com todos Os nossos conterrâneos Que estão distância Mas sintam-se Abraçados Cumprimentados E juntamente Aqui conosco Dentro do nosso programa Show da manhã Bom dia Para meu amigo Zenildo Dantas Zenildo A Lady Jane Alves Nossa querida amiga Nené Da farmácia Assim como todos O conhecemos E também Zenildo Dantas Conhecido como Zenildo da farmácia Ele está dizendo aqui Bom dia Meu amigo Ferreira Silva Bom dia Minha querida Malta Um ótimo dia Para todos Para você também Meu amigo Zenildo Dantas Para todos os seus Familiares Meu amigo Zenildo da farmácia Bom dia Ronaldo Silva Ele também se liga Ele também se liga com a gente Em Tateaia No Rio de Janeiro Bom dia Ronaldo Silva Obrigado pelo carinho E pela audiência Aqui de todas as manhãs Nosso ouvinte E assim de todas as manhãs Os ouvintes Ouvintes Bom dia Bom dia Filha da minha Filha da minha amiga Que agradeço E 16 minutos E 16 minutos Show da manhã Show da manhã Show da manhã Oi amor Oi Eu te dei meu amor Por um dia E depois Sem querer Olha daqui a pouco Dentro do nosso programa Show da manhã Vamos conhecer a história Deste grande ídolo da música Popular brasileira O cantor Nelson Nede Daqui a pouco Dentro do nosso programa Show da manhã Mas agora vamos A Vamos A Ao Horóscopo As dicas astrais Pra você Que se liga com a gente Aqui no nosso programa Show da manhã Atenção menina Ouça aqui O seu horóscopo Atenção menina Ouça aqui O seu horóscopo Olha Você de Ares Gosta muito Te amar Você de Ares Gosta muito Quarta-feira Quarta-feira Fica atentos Se você não é inscrito Se inscreva Deixe o seu like Porque é muito importante Aqui para o nosso canal Sejam bem-vindos E eu começo sempre Com as previsões Com Ares Ares Entre a Lua e Vênus Para tentar algo Diferente no visual Como roupas De um estilo Diferente Vênus e Urano Se entendem As mil maravilhas Nesta tarde E destacam Sua intuição Especialmente Para lidar Com grana Ou encontrar Uma maneira Alternativa De incrementar Sua fonte De renda Sol e Lua Também trocam Likes E o astral Será ideal Para encerrar Assunto pendente Afarte tudo Que vem atrapalhando A sua vida A atração física Movimenta a paquera Mas os amigos Podem atrapalhar Com Mercúrio e Júpiter Tretando com a Lua à noite Briga com Love Não está descartada Pegue leve Marte entra em gêmeos No final da noite E traz um clima Mais leve Para o romance Palpites do dia 84, 48 e 21 A cor é roxo Arias Muito bem, touro As previsões Para esta quarta-feira Os relacionamentos Continuam em alta E curtir a companhia Das pessoas que amam Será tudo Que você deseja Mas o trabalho Não espera E com a Lua e Saturno Se desentendendo De manhã Será preciso Um esforço extra Para manter o foco Faça a sua parte E não deixe Que outras pessoas Te distraiam Das suas metas Com a Lua Se entendendo Com Vênus e Sol Porém Você pode virar a mesa E apostar Em uma parceria Para aumentar Suas chances De ver um projeto Aprovado Vênus e Urano Insectil Colocam as amizades Em foco E você poderá Contar com o pessoal Para ultrapassar Qualquer desafio Aproveite Para se divertir Com os amigos Também Com Marte em Gêmeos No final da noite O ciúme E as cobranças Também vão Dar as caras O excesso De exigências Da sua parte Pode dificultar A paquera Já que será difícil Alcançar os seus padrões Palpites 3104-40 A cor A cor é Grafite A preocupação A preocupação Com a saúde Pode ocupar Sua atenção Também O jeito É investir Mais nos cuidados Com o corpo E manter A distância De excessos Inclusive Aquela sobremesa Maravilhosa Ou aquele Drink Com a galera No final Do trampo A receita Para ficar Bem É simples Deixe os maus Hábitos De lado E adote O estilo De vida Mais saudável No amor Não há muita Novidade Mas Marte Entra em seu signo E aumenta Sua autoestima Que tal Tomar a iniciativa E se aproximar Do cruz Talvez precise Se dedicar Mais ao mozão Se já tiver Compromisso Palpites 32 77 E 95 A cor É laranja Gêmeos Câncer Legal Para você De câncer As previsões Para esta quarta Hoje a lua Se entende Com Vênus Logo sempre E envia Boas energias Para se divertir Na companhia Dos filhos De pessoas Mais jovens Ou para fazer Contato com gente Que mora longe Se não der Para reunir Todo mundo Presencialmente O jeito É usar Criatividade E encontrar Outras maneiras De manter O contato Especialmente Se for Na área Profissional Mas também Vai pintar Briga entre Lua e Saturno O que pode Embolar as coisas Em casa Especialmente Com os mais Novos Você precisa Ter cuidado Para manter O seu temperamento Sob controle Deixe as picuinhas De lado E dê uma volta Para esfriar a cabeça Se perceber Que está Se irritando Com alguém Com sextil Entre Vênus E Urano Os amigos Podem desempenhar Um papel importante Na paquera Essas boas energias Também Se estendem Para o romance E há sinal De momentos carinhosos Com love Só tenha cuidado Para não se envolver Em brigas Porque uma discussão Por bobagem Pode ficar mais séria E estremecer O romance Palpites 15 42 E 96 A cor do dia É azul anil Você quer o signo De câncer Leão E chegando As previsões De leão Olha A quarta Promete mudanças E revira voltas Mas você conta Com boas vibes Da lua Para resolver Assuntos familiares E outros pepinos Que surgirem Logo cedo Lua e Vênus Se entendem E pode ser mais fácil Jogar fora Tudo que não usa mais Seja no seu cantinho Ou em outras áreas Da vida Desapega A boa notícia É que Vênus E Urano Trocam likes E isso pode render Mudanças interessantes Na carreira Quer tentar algo novo Ou está em busca De uma nova vaga Essa é a hora De brilhar No amor Quem já tem compromisso Deve sossegar o facho Em casa Ao lado do mozão Isso deve ajudar A reforçar os laços E pode até proteger O relacionamento Mas os dois Precisam ter cuidado Com as crises de ciúme Que podem surgir Quando menos espera Para quem está na pista Marche em gêmeos No final da noite Avisa que os amigos Podem dar uma mãozinha Se está em busca De um novo amor Palpites do dia Oitenta e oito Quarenta e três E setenta e nove A cor do dia É lilás Leão Virgem Quarta-feira As previsões Para você Virgem Você costuma Mostrar uma imagem Mais séria No serviço Virgem Mas pode surpreender Os colegas E clientes Com seu jeito sociável E animado Hoje E como estará De boa com Vênus Promete facilitar Os contatos Inclusive no trabalho Como nem tudo Será perfeito Sem defeitos Lua e Saturno Trocam farpas E vai ser preciso Toda a sua habilidade Para conversar Se quiser vencer Mal entendidos E cuidado Com as fake news Especialmente Na hora de cuidar Da saúde Marte e Júpiter Também se estranham Com a fada Sensata Lua E colocam Algumas pegadinhas E desafios No seu caminho Melhor também Não falar mais Do que deve Nem se envolver Com gente falsa Ou fofoqueira Especialmente Nas redes sociais Tá solteira Ou solteiro É hora de reparar Melhor em quem Está à sua volta Você pode conhecer Um novo crush Ah Você tem compromisso? Os astros Mandam um papo reto Esclareça Qualquer mal entendido Com love Palpites 08 35 E 89 A cor É verde oliva Virgem Essa é para quem É do signo de Libra Nesta quarta Assuntos ligados A dinheiro Pode ocupar A maior parte Da sua mente Preste atenção Em um trabalho extra Ou um bico Se estiver precisando De uma grana a mais A lua troca Fagos com Sol e Vênus Sinal de que O dinheiro vai entrar Mas Antes de comemorar Saiba que Essa fatura Será proporcional Ao seu esforço No serviço Mesmo com os astros Jogando no seu time Não adianta cruzar os braços E contar só com a sorte Agora A parte não tão boa Da história A lua briga com Saturno, Mercúrio e Júpiter Sinal de que vai ser complicado Resistir Aos gastos extras Vênus e Urano Trocam likes E favorecem mudanças Nos hábitos diários Buide da saúde No amor Se já encontrou Sua cara metade Marte promete Mais animação E leveza No romance O astro Também é responsável Por animar Uma paixão A distância Palpites 45, 99 e 81 A cor do dia É verde água Libra Ok, pra você De escorpião Com a lua firme E forte No seu signo Você vai mostrar Muita disposição Para encarar Qualquer desafio Hoje Mas como a fada Sensata lua Troca farpas Com Saturno Logo cedo É melhor não exagerar Na dose E manter a disciplina Se quiser evitar problemas Por mais Que esteja afim De sair da rotina Não deixe De cuidar Da sua segurança Também É melhor pegar leve Em casa Para não tomar Uma bronca De um familiar Quando menos espera A boa notícia É que Vênus Troca excelentes energias Com Urano à tarde Colocando os relacionamentos Em destaque E animando as conversas Por zap Redes sociais Ou chamadas de vídeo O importante É evitar o isolamento E reforçar os laços Com os amigos Ou parentes Mais próximos Também Com Marte Estranhando em gêmeos No final da noite É melhor que você Seja paciente Com os outros Especialmente No romance Ou vai ter problemas Atitudes românticas E ciúmes Sob controle São a chave Para se dar bem Com o mozão Ou pisgar Aquele crust Que deseja Há tempos Palpites 46 28 E 10 A cor do dia É goiaba Escorpião E as previsões Para Sagittário No que depender Da lua A vontade De ficar No seu canto Relaxar E fugir Do estresse Deve dar as cartas Pena que nem tudo acontece Como a gente deseja A boa notícia É que a sua produtividade Deve crescer Se trabalha Em home office Com produtos Para o lar Ou em sociedade Com alguém Da família A saúde Vem em primeiro lugar E se tiver Que desmarcar Um compromisso Por causa Da pandemia Paciência Mas com a lua Brigando Com Saturno Mercúrio E Júpiter É melhor Redobrar A atenção Com palavras Explique tudo Duas vezes Se for necessário Para não dar Espaço Para fofocas Ou mal entendidos Um amor antigo Pode reaparecer Mas talvez Já esteja comprometido Investigue direitinho Antes de embarcar Nesse lance Marche acende A paixão E esquenta Os momentos Com a sua cara Metade Palpites 47 29 E 38 A cor do dia É grafite Sagittário Capricórnio Muito bem Para você De Capricórnio Nesta quarta Seu lado Altruísta Deve se destacar E você fará o possível Para ajudar alguém Que está passando Por uma fase ruim A lua se entende Com Vênus e Sol Sinal de que Vai se sentir melhor Se puder colocar Conversa em dia Com os amigos E matar a saudade Mas nem tudo Será perfeito Sem defeitos E a briga Entre lua e Saturno Logo cedo Pode causar tensão Em algumas amizades Especialmente Se tiver dinheiro No meio desse rolo Marte vai desembarcar Em gêmeos Nesta noite E promete mais energia Para cuidar do corpo E da saúde De modo geral Com Love Altas doses de carinho E palavras de amor Fazem a diferença Deixe o jeito Fechadão Do seu signo de lado E fale mais Sobre os seus sentimentos Já Paquera Promete fortes emoções E pode cair de amores Por alguém Que acabou de conhecer Vai na fé Palpites E fazer um lado profissional Os erros do par Pode trazer tensão Desnecessária Ao romance Só que com Marte Entrando em seu paraíso astral No final da noite Não vai ter pra ninguém Você vai dar um show De carisma E estará irresistível Tanto na conquista Quanto no namoro Palpites 85, 94 e 31 A cor do dia É sépia Pra você que é do signo de aquário Peixes Beleza Pra você de peixes Olhe aí as previsões Pra esta quarta A lua em escorpião Reforça o seu otimismo E ajuda a se entender melhor Com os outros Especialmente Se tiver que jogar em equipe No trabalho Para melhorar o resultado Sol e Vênus Se unem com a lua E avisam Que será mais fácil Lidar com gente Que mora longe Começar um curso Ou até aprender mais Por conta própria mesmo Mas nem tudo É maravilhoso E a briga da lua Com Saturno Mercúrio E Júpiter Avisa que deve Manter os pés no chão E baixar um pouco A bola Em alguns momentos Por mais que esteja Afim de sair por aí E dar aquela aglomerada Com os amigos Procure agir Com responsabilidade É chato Sem graça E pode deixá-lo De mau humor Mas não se arrisque Por um impulso bobo A conquista Pode engrenar E a chance De pintar um crush Novo na área Especialmente No aplicativo De paquera Ou nas redes sociais Mas o romance Precisa de uma dose Extra de criatividade Para não cair Na rotina Valeu? Palpites 14, 86 e 50 E a cor do dia É azul marinho Peixes Gente As provisões Fica por aqui Um abraço Aí você curtiu o horóscopo do dia Amanhã tem mais Aqui dentro Nosso programa Show da Manhã Horóscopo do dia As dicas astrais Você ficou por dentro Do que os astros Tem pra você No dia de hoje Nesta quarta-feira O homem é bom O homem é espetacular O Brasil Muito bem Bom dia Malta Bom dia Minha Paraíba Seis horas e 34 minutos Na cidade de Malta No sertão da Paraíba Vamos abraçar Cumprimentar Interagir com os nossos Internautas Com os nossos Conterrâneos Que estão aí Pelo Brasil afora Mais ligadinho Com a gente Olha Bom dia aí Para minha amiga Ligida Maceno Bom dia Para o Luiz Gomes Bom dia Para o Francisco Avelino Naldo Silva Alzilene Cabral Meu amigo Jesualdo Nóbrega de Souza Meu amigo Netinho Sebastião Netinho Em Itatia No Rio de Janeiro Ligadinho com a gente A Luiz Araújo Mandando um bom dia Para Inácio de Nova Olinda Francisco Pereira Meu amigo Zenil do Dantas Ronaldo Silva Maria de Fátima Tiago Lourenço Gilberto Braz Em Água Fria No município de São José De Espinharas Cida Gomes Ligadinho com a gente Mandando um bom dia Para sua mãe Neuma Luz Ivânia Medeiros Bom dia Bom dia Para Suelma Denis Santos Bom dia Para Luiz Feitosa Rocha Ele está dizendo aqui Bom dia Ferreira Que Deus abençoe A todos Um abraço Para minha cunhada Chico Meu cunhado Dada Meus amigos Pedro Silene E todos aí Luiz de Cubatão Nosso amigo Luiz de Cubatão São Paulo Ligadinho com a gente Nosso programa Show da Manhã Bom dia Fátima Oliveira Dizendo aqui Bom dia Ferreira Um abraço Que Deus abençoe você E toda a sua família Para você também Minha amiga Fátima Oliveira Ligadinho com a gente Nosso show da manhã Bom dia Para o Fernando Batista Ele está dizendo aqui Bom dia Meu amigo Padinho Um forte abraço Ele está no Mato Grosso Meu primo Ribamar Brás também Ligadinho com a gente Maria Duor Bom dia Meu amigo José Pereiro Dedé O filho de José Cacemiro Ligadinho com a gente Bom dia Dedé Ele está ligadinho Lá em Somaré São Paulo Meu amigo Assisinho Lopes O filho de Jacira O irmão de Toninho De Soanha Também se liga com a gente Meu amigo Jauber Guedes Soares Ele está dizendo aqui Bom dia Ferreira A você Todos os ouvintes Uma ótima quarta-feira Para você também Meu amigo Jauber Guedes Soares A você A Lurdinha A essa família linda Que você construiu Jauber Guedes Soares O filho de Verinha O filho do saudoso Zezinho Glória Ligadinho com a gente Um bom dia Jauber Um forte abraço Para você Para a Lurdinha Para toda a sua família Linda Está certo meu amigo Olha o Geraldo Luciano está dizendo aqui Bom dia a todos Da família Querido de Malda Que Deus nos abençoe A todos Com certeza Ele vai nos abençoar Nenê Rodrigues Também ligadinho com a gente O nosso bom dia O nosso muito obrigado Nenê Rodrigues Ligadinho aqui O nosso show da manhã Show da manhã Show da manhã O homem é bom O homem é espetacular O Brasil Olha gente Bom dia Malta Bom dia Minha Paraíba Hoje na história do artista Vamos conhecer um pouco Da história Deste grande ídolo Que nos deixou O cantor Nelson Ned Nelson Ned O pequeno gigante Que fez parte Que fez parte da nossa história Da música popular brasileira O Nelson Ned Um grande artista E você vai ficar por dentro Da história Deste grande cantor Que nos deixou Tão prematuramente Nelson Ned Aqui no nosso programa Show da manhã Para vocês que estão ligadinho Com a gente Daqui a pouco Vamos conhecer um pouco Da história do cantor Nelson Ned Como seus pais gostavam De música O jovem Nelson Logo começou a cantar E olha que ele cantava Tão bem Que aos quatro anos Ganhou um prêmio De uma rádio Eu quero ver Sim Só se encontra A felicidade Quando se entrega Ao coração La 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 Lá... 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 Voltarei A querer Algum dia Hoje eu sei Que não vou mais Chorar Se em mim Já não há Alegria A esperança Me ensina A gritar Que tudo passa Tudo passará Que nada fica Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Lá... 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 Nelson Né de Dávila Pinto Nasceu em 2 de março de 1947 Em Ubá, Minas Gerais Quando criança não se desenvolvia E foi diagnosticado com a doença congênita Que afeta o crescimento Como seus pais gostavam de música O jovem Nelson logo começou a cantar E olha que ele cantava tão bem Que aos 4 anos ganhou um prêmio de uma rádio Eu quero ver Se esse é alguém que você ama Em 1950 A família se mudou para Belo Horizonte E aos 12 anos começou a trabalhar Na fábrica de chocolates Lacta Mas sem deixar a música Algum tempo depois A carreira de Nelson ganhava espaço Em programas de rádio e TV Nos anos 60 começou a se apresentar E a gravar discos E o sucesso veio com a música Eu sonhei que tu estavas tão linda Eu sonhei Que tu estavas tão linda O pequeno cantor era na verdade um gigante Que conquistava não só o Brasil Mas outros países Com repertório voltado para música romântica Seus shows atraíram multidões em estádios e teatros Nelson Né de como compositor Já teve canções gravadas por Moacir Franco Antônio Marcos Aguinaldo Timóteo e outros O maior sucesso de sua carreira foi a canção Tudo Passará De 1969 Que obteve 40 regravações Mas tudo passa Tudo passará Nelson Né de passou a maior parte dos anos 70 Apresentando-se fora do país Ele foi o primeiro latino americano A vender um milhão de discos No mercado dos Estados Unidos Em agosto de 1986 Apenas Roberto Carlos Conseguiu alcançar essa marca Entre os artistas brasileiros Ganhou o disco de ouro no Brasil e no exterior Tendo vendido mais de 45 milhões de bios Tendo em sua carreira Um feito histórico Se apresentado no Carnegie Hall Feito que se repetiu por 4 vezes Com lotação total Nelson Né de tornou-se um ídolo sem comparação No auge de sua carreira Teve problemas familiares Depressão E passou a beber e envolver-se com drogas Nos anos de 1990 Convertido ao Evangelho Iniciou uma carreira gospel Logo no seu primeiro CD Ganhou o disco de ouro Qual o nome que você Grita com poder Quando o inimigo Ataca você Nelson Né de sofreu um acidente vascular cerebral em 2003 O que o levou a perder a visão do olho direito Desde então o cantor morava em uma residência adaptada para suas necessidades em São Paulo O cantor ainda sofria de diabetes e hipertensão Nos últimos anos de vida Além dos problemas de saúde Nelson tinha problemas financeiros Em 4 de janeiro de 2014 Nelson Né de deu entrada no hospital regional de Cutia com pneumonia E faleceu um dia depois Em 5 de janeiro de 2014 Em 5 depissões Ou seja escolher Nem o que ouro Nem o que? Em 5 de janeiro de 2014 Enfim Em 5 de janeiro de 2015 Em 5 de janeiro de 2014 Aí você ficou conhecendo um pouco da história do pequeno gigante Nelson Nede. Amanhã tem mais história de algum artista que marcou história na nossa música popular brasileira e deixou seu legado. Sempre fique ligado no nosso programa Show da Manhã, de segunda a sábado estaremos trazendo a história de algum artista, cantor, que fez parte do nosso cenário musical e que marcou a sua história. Tá certo? Para você conhecer algumas curiosidades e é claro a história dessas pessoas tão importantes da nossa música, da nossa cultura brasileira. Música Estamos apresentando Show da Manhã, o seu despertar de todas as manhãs aqui pela nossa live no Facebook. Agora em Malta, 6 horas e 46 minutos, vamos ao nosso giro de notícias. Olha, a Paraíba bate recorde de mortes por Covid pelo segundo dia e governador renova apelo contra aglomerações. A Paraíba bateu novo recorde de mortes por Covid-19 pelo segundo dia consecutivo em 2021. Nesta terça-feira, dia 2, a Secretaria de Estado de Estado de enheteria nesta terça-feira, dia 2, a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba registrou 32 óbitos pela doença, sendo que 20 delas aconteceram nas últimas 24 horas. O governador João Azevedo usou seu perfil numa rede social para alertar a população para que adotem os cuidados contra a contaminação. O chefe do executivo destacou que a taxa de ocupação de leito segue alta e que o governo do estado da Paraíba tem feito um esforço enorme para abrir leitos novos e evitar o colapso no sistema de saúde. O governador pediu mais uma vez a colaboração da população. Em postagem feita na noite de 22, João Azevedo pediu aos paraibanos que evitem sair de casa sem necessidade. Usem máscara sempre que sair, redobrem os cuidados com higiene das mãos. Para João Azevedo, os cuidados individuais são a melhor forma de evitar a contaminação até que a vacina chegue para todos. Seis horas e quarenta e oito minutos na cidade de Malta, no sertão da Paraíba. Esse é o nosso giro de notícias dentro do nosso programa Show da Manhã. Até esta terça, 206 cidades paraibanas resistiram óbitos por Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde resistiu nesta terça-feira, dia 2, 910 casos de Covid-19. Entre os confirmados ontem, 102, 11,2% são casos de pacientes hospitalizados e 808, 88,8% são leves. Agora, a Paraíba totaliza 223.169 casos confirmados da doença, que estão distribuídos por todos os 223 municípios paraibanos. Até o momento, 657.839 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados. Também foram confirmados 32 novos óbitos desde a última atualização, sendo 20 deles nas últimas 24 horas. Os óbitos ocorreram entre os dias 22 de fevereiro a 2 de março de 2021, sendo 7 deles em hospitais privados, um em residência e os demais em hospitais públicos. Com isso, o Estado totaliza 4.558 mortes. O boletim registra ainda um total de 164.611 pacientes recuperados da doença. Cinco municípios concentram 440 novos casos, o que corresponde a 48,35% dos casos registrados nesta terça-feira. São eles, João Pessoa com 218 novos casos, totalizando 59.421. Campina Grande com 131 novos casos, totalizando 20.646. Cajazeiras com 50 novos casos, totalizando 4.841. Católico do Rocha com 21 novos casos, totalizando 2.123. Baie com 20 novos casos, totalizando 4.300. Até esta terça-feira, 206 cidades paraibanas registraram óbito por Covid-19. Os 32 óbitos confirmados neste boletim ocorreram entre residentes dos municípios de Areia 1, Cabedelo 1, Cajazeiras 2, Campina Grande 2, Coremas 1, Bisterro 1, Fagundes 1, Itabaiana 1, João Pessoa 14, Monteiro 1, Patos 1, Pedra de Fogo 1, Pombal 1, Santa Cruz 1, São José de Piranhas 1, Serra Branca 1 e Solana 1. As vítimas são 16 homens e 16 mulheres, com idades entre 29 e 100 anos. A hipertensão foi a comorbidade mais frequente e 6 não tinham comorbidade. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pedriático e obstétrico em todo o estado da Paraíba é de 72%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 86%. Em Campina Grande, estão ocupados 70% dos leitos de UTI adulto e no Sertão, 69% dos leitos de UTI para adultos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 63 pacientes foram internados nas últimas 24 horas. Foi registrado no Sistema de Informações SIPNI a aplicação de 147.955 doses da vacina até o momento. 112.401 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 35.554 com a segunda dose da vacina. Vamos redobrar os cuidados. E vamos a última informação de hoje dentro do nosso giro de notícias. Humorista Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta do hospital em São Paulo. Que notícia boa aí, né? Humorista Carlos Alberto de Nóbrega, que apresenta a Praça Nossa, recebeu alta do hospital de São Paulo. Humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, teve alta nesta terça-feira, dia 2, do hospital Ciro Libanês, em São Paulo, onde estava internado, para tratar a Covid-19. Após 10 dias de internação, o apresentador do programa Praça é Nossa, do SBT, publicou uma foto nas redes sociais, agradecendo a equipe médica pelos cuidados e também a Deus pela cura da doença. Nós vencemos, vencemos porque vocês oraram muito por mim, pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor. Essa equipe de enfermagem que mais cuidou com muito amor. Obrigado, meus velhos amigos e doutores Davi, Uip e Roberto Cali. E agradecer, finalmente, mais uma vez a Deus e minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa Renata, meus filhos e netos, estou de volta, afirmou o humorista Carlos Alberto de Nóbrega. O apresentador do SBT foi hospitalizado em 20 de fevereiro, ao lado da esposa Renata Domingos de Nóbrega, que também contraiu a doença e anunciou nas redes sociais que está igualmente curada. Renata teve alta do hospital um dia antes do marido e também usou as redes sociais para agradecer a volta para casa do esposo humorista. Obrigado, meu Deus. Agradeceu Renata, esposo do humorista Carlos Alberto de Nóbrega. E esses foram os nossos destaques do nosso Giro de Notícias, que estará de volta amanhã. Agradeceu Renata, esposo do humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Bom dia, Malta. Bom dia, minha Paraíba. Bom dia a você que se liga comigo nesta manhã de quarta-feira, dia 3 de março de 2021. Um bom dia para todos os nossos internautas que estão ligadinhos com a gente nesta manhã de quarta-feira. Bom dia para o Pedro Alves Queiroz. Ele está dizendo aqui, Bonita Ferreira. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço para todos os maltences. Bom dia ao Fernando Rodrigues, a Cacilda Silva, ligadinho aqui com a gente. A todos os nossos internautas que estão ligadinhos aqui pelo nosso programa. Meu amigo Jesualdo Nóbrega, dizendo assim, pequeno gigante Nelson Nery, feliz história na vida de muitos romantos brasileiros. Obrigado por compartilhar sua bela história. E nosso amigo Jesualdo Nóbrega, Nildinho Rodrigues, ela está ligadinha com a gente em São Paulo. Messias Guedes, um bom dia para Messias Guedes, ele está ligadinho com a gente. Todos os nossos internautas, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Agora vamos a pegadinha do moção. Para você que gosta aí de curtir a pegadinha do moção. Vamos a pegadinha do moção aqui dentro do nosso show da manhã. Olha aí! Pegadinha do moção! Pegadinha do moção! Vamos agora se concentrar, ver se o povo vai pegar ar. Você que está no carro, está no tanque, está no transporte alternativo, está no ônibus, está agora no camelô. Você que está agora tangendo cachorro da fela, não tem gente namorando. Você que está fazendo companhia coveiro quando não tiver enterro. É muito solitária a vida de um coveiro quando não tem enterro, né, Nildinho? É muito tristeza. Aí também quando tem ela enterra mesmo, né, Nildinho? É, Nildinho. É, Nildinho. Vamos ver se a pessoa pega ar. É, Nildinho. Já quer? A nossa Elipinho comenta sobre como começar aqui em barco de rumo no dia de reis. Isso. Não, já. São pecados. E ganhar mais dinheiro. É, Nildinho. Já quer a mamãe fala sobre como evitar mais de perigo, as bodegas, para não dever, os fiados. Como é vir? É, Nildinho. O décimo terceiro está vindo aí, né, mamãe? Está vindo aí para liquidar tudo. Só disso. Alô. Alô. Diga. Quem está falando? Quer falar com quem? Oi, dá para chamar, por favor. E o NET, por favor? É lá mesmo que está falando. Ô, NUNET, aqui eu trabalho com a central de documentação. É porque eu queria dar uma palavrinha com a senhora bem rapidinho. Não, mas pode dizer o nome, pode não ter nome, não? Tenho. Por que? É a Bidia, meu nome. E diz o que você quer? Não, eu vejo bem. É só com uma dívidazinha, mas é pequena que a senhora tem aqui. O seu nome é a Bidia? Exatamente, aí, D. NUNET, está complicando aqui na documentação da senhora, não é? Não, não pode dizer. Não tem uma documentação errada, não. Agora me errada. Minha, 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 meu documento é o TPS, é PIP, essas coisas, não tem um. Hum, mas é a carteira de identidade. Agora a carteira, eu acho que ela já está um, o meio agora para dizer, está boa de renovar. Aí, está vendo? É a carteira de identidade que a senhora já tem que renovar, não é? É isso, talvez, não é? Sim, por isso, D. NINET, que eu estou ligando, que é para a gente ver que a senhora era para ter vindo aqui, não é? Depois eu apareço aí. Sim, mas você só pode renovar depois que você limpar o nome, só. Não, agora fazer, meu nome não está sutil, não. Agora fazer, eu não tenho o PICUÁ escondido, não. Não, mas eu não estou... É, está tudo em dia. Não, está não. E não sei por que você ligou para cá, porque eu não tenho essa documentação, eu não tenho conta atrasada, graças a Deus. Tem, eu só estou ligando, D. Nino, até porque aqui está constante, está atrasado. E só tem esse nome, só tem eu, é, só está o meu nome aí, você talvez cheguei o meu nome, como é o nome da pessoa de quem? Não, é a senhora, eu dou o seu nome e endereço, está tudo direito em telefone, agora olha. A senhora está com sua carteira para renovar, não é isso? Eu, eu, agora fazer, eu não sei nem se está. Não está, se está contando aqui no sistema, é porque está. Agora, eu já liguei para a senhora, a senhora disse que não estava atrasada, não tem a senhora, não está sabendo. Não. Aí fica complicado, porque está atrasada aqui a documentação, e a senhora, não tem que poder limpar ou não, para poder renovar. Que está, que está atrasada aí, a... Atrasada, não é, que a gente diz, é uma forma assim de arrudiar, para dizer que a pessoa está devendo, não é? Devendo? Devendo? Hã? Não. De jeito nenhum. Olha, a reação de todo mundo é assim, todo mundo hoje em dia está devendo, a senhora puxa na memória, para ver se a senhora se lembra algum canto que comprou, prestação. Agora, fazer um compro fiado? Aí, me diga uma coisa, o neto, como é que a gente faz? Fazer o que, rapaz? E o neto, eu estou ligando para a senhora justamente para saber como é que vai ficar, como é que a senhora vai fazer. Fazer o que? Que eu não tenho esses documentos atrasados, nada atrasado, que conversa é essa? Oi, dono neto, a gente está ligando justamente para alertar, para avisar. É melhor que na hora que for fazer uma compra, renovar a carteira, aí tem uma surpresa, que não pode, está entendendo? Que eu saio para dizer uma cobrança para cada senhora, aí isso é muito pior. Papa, depois eu não estou não, não estou com medo dessa cobrança não, viu? Não, não é medo, neto, a gente só queria que a senhora puxasse a memória e lembrasse qual foi o motivo que a senhora não pagou para a gente estar aqui. Não pagou? Sim. Tá bom, eu vou desligar. Não, neto, se você desligar aí complica, né? Não, não estou com a complicar não, vou desligar que eu tenho que fazer isso. Não, mas desligue não, porque senão depois a gente, a senhora não pode renovar. Primeiro tem que fazer isso por telefone com a gente. Pois é. Pois é, pois eu não queria nem mostrar, eu estou com uns produtos aqui, Dona Neto, que a senhora comprou e esqueceu de pagar. O que? Você está me escutando, está direitinho? Estou, estou. Está escutando, não é? Estou, estou escutando. Oi, está aqui, ó, a senhora é feita uma compra de material de perfume e desodorante, está aqui. Qual é a loja? Qual é a loja? Não vem nem o caso, o negócio é que eu acho que a senhora nem usou o desodorante, nem o perfume, que eu estivesse usado, não era ele o neto e foi doenta. Deixa de ser imundo, que respeite, que você é vergonziado. Foi doenta? Parabéns, 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 Par É cobrado Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando Que isso é doente, neto? Que que é co... cachorro? Vai vir, peraí, pegar alguma coisa, diabo Que isso é doente? O que vai dar chama do rosto? Alô? Alô? Cadê a fedorenta? Está aí? É... Que m**** de sua mãe? Diga ela que é a para, homem Isso é serpa Ei, peraí, me respeita, eu sou senhor de bem Você é gente, nós Resijo respeito Que respeito o quê, cachorro? Eu queria que você estresse onde você estava, me cabra sua cara agora Por que fedorenta? Ela dá a p**** de ver Rapaz, é melhor ser que eu mais era, viu? Vai bater aqui, homem Vim falar? Cachorro sem colegas Você está pensando, está falando que tem, hein? Um cachorro, cagado, sedorento, que a mãe sai com m**** de palma em palma Vim falar? Vou bater aí com a polícia agora, filha da p**** Fala a boca, cachorro sem vergonha, cabelo, poda, surraqueira, lã, hein? Tudo no mundo, cachorro, fuleiro, filho de rapaz, tudo no mundo, bosta seca, cachorro sem futuro, sem colegas, tudo no mundo Eu sou o maior que você me respeita Ei, mas velho, que agora você se prepara que eu vou dar parte de você agora Pense o quê? O cara não é o seu cartinho que os policiais vão lhe entender Se chegar, pois vem aqui e fala da p****, vem cá Eu vou dar parte agora pra você criar marca Rapaz Oi, vem aqui, homem Olha aí se é, cachorro, me dê meu revólver pra cá Lá Meu amigo Eu vou dar parte de você agora, fedorenta rabuzco e atendente é você Eu me liguei que era você agora que se olhou na bina aí Que você não é doido não, viu? Eu me ligue nas coisas, agora eu vou dar parte de você Se você não quiser se feder, compra somente um sabonete, fedorenta Homem, fêmea aí, pelo amor de Deus Viu? Que mordideus? Você é quem? Não tem com o que compra um sabonete e falar da p**** Agora eu vou bater onde você tá, você vai ver o que é um chafute feio, viu? Ei, cadê aí o neto, fedorenta? Fedorenta é o ch**** da sua mãe com esse seu sovaco que eu nunca vi na vida, viu? Meu, teu f**** é com fedorenta Sua mãe com esse sovaco fedorenta seu Que eu nunca vi um cabo mais puro na vida que você Com fedorenta? Chorro sem vergonha, puleiro, pide rap Maioneta fedorenta viu? É a minha hora da sua mãe e esse seu c**** Que pra mim o bujão tá saindo de seu c**** Pra mim essa catinha tá saindo de dentro é de seu c**** Bora aí, meu amigo, vamos lá entrar com pressa Que pressa que nada, c**** Que que tá passando? Que passando? Vai entregar seu bujão e levar esse sovaco Arruma um pé de limão por aí pra lavar essa porra Sem futuro Maioneta fedorenta mesmo? Fala da p**** Eu quero pegar você por esses seus cabelos de lanha aí pra você ver uma coisa Você me humilhou, viu? Não chama fedorenta Fide rap**** malpastado Espita por isso, rapaz Fide rap**** malpastado, você se prepare que agora eu vou pegar você Mas vem que vem, você toma um banho que você tá fedendo Bota as trombas de fora que eu quero botar você pra um inferno, fala da p**** Maioneta fedorenta, né? Tula mãe, cachorro sem vergonha Fide rap**** sem futuro Olha lá fedorenta Agora deixa eu pegar você por aí, eu pego você por aí Pega não, porque é conselho, velho seu, velho meu cinto a cartinha Você é homem, você com esse cabelinho já tá dizendo tudo Passa a noite dando o boutique e os capuxando você pelo cabelo Rapaaaaa Esse cabelo de homem não é desse jeito não, é que nem o meu aqui, picheta e curtinha Não é cabelo grande não, isso é cabelo de quem? Dá o c**** Meu amigo Capuxado, agora você criou mais, agora você mexeu viu? Não é cabelo Dá o c**** da sua mãe falar da p**** Filho de rap**** Ai meu Deus Filho de rap**** 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 Um programa show da manhã, um bom dia para Kelly Soares Silva Bom dia para Pedro Alves Queiroz A todos os nossos internautas que estiveram conosco nesta manhã de quarta-feira Dia 3 de março de 2021, um ótimo dia para todos nós Amanhã, se Deus quiser, se o Criador nos permitir A partir das 6 horas da manhã estarei de volta Aqui pela minha live no Facebook com mais um show de comunicação O nosso show da manhã A todos um forte abraço, uma ótima quarta-feira E que Deus, o Criador do Universo, abençoe todos nós Bom dia, Malta, bom dia, minha Paraíba Bom dia a todos que estiveram conosco nesta manhã em qualquer lugar deste Brasil Bom dia, até amanhã, se Deus quiser A partir das 6 horas da manhã com mais um show de comunicação Aqui pela minha live no Facebook 7 horas e 7 minutos Show da manhã com mais um show de comunicação Até amanhã com mais um show de comunicação Até amanhã com mais um show de comunicação